Vem pra cá, a Vida e Saúde tá começando por aqui, hoje é terça na cozinha, é isso mesmo, uma hora e meia ensinando receitas pra você, receitas da nossa chefe Arlete Júlio, tudo bem Arlete? Tudo, e vocês? Ai que saudades! Saudades! A gente vai fazer um programa de receita com a nossa chefe, Arlete, de novo você vem aí com o festival hoje, hein menina? Pois é, e a gente pensou num ingrediente que a gente não tinha feito ainda. Olha gente, você sabe o que é o festival hoje? Hoje é festival de abóbora por aqui, é isso mesmo, a chefe Arlete Júlio, ela vai ensinar aí diversas receitas deliciosas usando abóbora, gente, receitas fáceis e fáceis pra fazer em casa, né? Não é só fácil pra ficar olhando não, tem doce, tem salgado, tem uns experimentos aqui diferentes. É, e tudo sem glúten, olha isso! Amei! Olha, sabe que Arlete, a gente vive fazendo aí uns testes, né? Sem açúcar e tal, e a gente tá agora sem o glúten, né? Tentar tirar esse pãozinho, o macarrão, não é nada assim radical, né Arlete? É, por enquanto tá sendo radical sim. Não, Arlete, a gente tá com equilíbrio aqui, mas a gente tá tentando fazer alguns ajustes aí, e eu achei legal então essa opção, porque, não sei você, mas às vezes você vai pesquisar uma receita, é difícil, né Arlete? Difícil, tudo tem glúten, então a gente tá trazendo também, além de trazer, usar esse ingrediente que é a abóbora, a gente tá trazendo ela na versão sem glúten. É, aqui no nosso caso tá opcional, mas pensa nessas pessoas que realmente tem restrição, que não pode, é muito complicado, né? Mas olha, vem aqui junto com a gente, já pega o seu caderno de receita, que hoje vai ser festival de abóbora por aqui, combinado? Daqui a pouco a gente vai apresentar pra você as receitas que a Arlete vai ensinar, mas antes eu queria que você ficasse aqui com a gente pra uma reflexão, pro nosso devocional. Sabe qual que a gente separou hoje? É um verso que tá lá em Mateus 12, 34, olha só o que ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração, olha aí, tá vendo? Aqui Jesus, ele nos incentiva a nos enchermos dele pra que seja natural falarmos da sua pessoa e tê-lo aí na nossa memória, a fim de que o nosso coração assimile bem o que é ser cristão. Então, olha, permita hoje que Jesus preencha o seu coração, se encha da palavra de Deus e peça a ele plenitude do Espírito Santo. E dessa forma você vai transbordar as maravilhas de Deus pras pessoas que estão ao seu redor. Porque o coração falando que tá a boca, o que, como que é? A boca fala do que o coração tá cheio, né Arlete? E que o seu coração esteja cheio aí da vida de Jesus, das bênçãos dele, do amor dele pra você, viu? Preparado Arlete? Preparadíssimo! Bora, bora com a mão na massa, começar aqui mais um Terça na Cozinha. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas na volta já pega o seu caderno de receitas e vem junto com a gente pra esse Terça na Cozinha. A gente volta já! Agora sim, Vida e Saúde já está de volta, hoje é Terça na Cozinha por aqui. Pra você que tá acompanhando o Vida e Saúde pela primeira vez, o que é esse Terça na Cozinha, né? Arlete, o que as pessoas aprendem aqui nesse programa? A gente aprende muita coisa em pouco tempo. Então não é só uma receita como diariamente acontece. A gente aprende aqui na prática, a gente começa desde falando dos ingredientes, do modo de fazer, o passo a passo, e depois a gente experimenta. Ai, a parte boa! Então, geralmente, a gente apresenta aqui uma receita todos os dias. Mas no Terça na Cozinha, a gente dedica uma hora e meia de programa pra ensinar pra você diversas receitas. É uma média aí de umas quatro receitas, né, Arlete? E a gente tem mais tempo pra falar de substituições. Ai, eu não tenho esse ingrediente, qual que eu posso usar? Eu não gosto disso ou daquilo? Ou como que é esse preparo? Então você aí, de caso, olha, pode aproveitar aqui a presença, né, da nossa chefe, Arlete Júlio. Se você tentou fazer alguma receita e não deu certo, Arlete, a minha não ficou legal. Manda aqui pra gente, porque a Arlete pode já te ajudar aí, quem sabe, a modificar o seu prato e ficar gostoso também, tá bom? Hoje a gente tá falando aqui de um festival de abóbora. Você gosta de abóbora, Arlete? Eu gosto. Eu gosto também, viu? A Clara, quando era pequenininha, gostava mais. Agora ela tá um pouco resistente. É, mas daqui a pouco vai introduzindo, é fase, ela não vai nem perceber. Mas eu acho que o risoto pode ser que ela encare, viu? E o bolo, eu acho que ela vai encarar. E o bolo, é verdade. E o pastel também eu acho que ela encarar. Então vai comer tudo. E o pãozinho também. Vou trazer ela aqui pra ela comer de novo, né? Gente, olha, antes de apresentar aqui pra você as nossas receitas de hoje, eu já quero saber. Você gosta aí de abóbora? Qual abóbora que você mais usa e qual é a sua receita preferida com abóbora? Você tem aí algum segredinho, uma receita de família, uma que você pegou mesmo na internet e aplica aí na sua casa? Comenta aqui, manda foto pra gente se você tiver também. A gente quer ter a sua interação aqui, combinado? Olha, o nosso número é 12982660004, tá bom? E aqui, olha, tem um QR Code. Ai, Flávia, eu não sei usar esse QR Code. Como que faz? Você vai pegar a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. A foto desse QR Code aqui, olha. Aí quando você apontar a câmera do seu celular, ele vai abrir como se fosse um link. Você clica nesse link e ele já direciona você direto pra nossa conversa do WhatsApp. Aí você pode salvar o nosso número, porque esse vai ser o nosso contato pra você conversar aqui com a equipe do Vida e Saúde. Combinado? Mas agora, que você já salvou o nosso número, a gente vai saber quais são as receitas que você vai aprender hoje aqui. Arlete, você vai começar com qual receita? Vamos começar com esse pãozinho de abóbora. Olha, menina! Depois o pastel de abóbora. Esse é o pãozinho. Fofinho, Arlete? É fofinho. Ah, e não fica um mochinho depois. Depois, então, pra esse pastelzinho. Olha, essa massa tá bonita, hein? E fica crocante. Você vai ensinar a fazer a massa. Sim. É cheio, olha aí. O que mais, Arlete? O risoto de abóbora. Cheio de textura isso aqui, só de ver, hein? E por último, a gente vai fazer o bolo de abóbora. E eu vi que você já colocou coco ali, né? É, abóbora com coco. Ai, menina, abóbora com coco combina demais. Não combina? Muito, 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 muito. Eu gosto muito. Você de casa, eu tô esperando, porque eu quero saber o que você gosta aí de comer com abóbora, qual a sua receita preferida. Manda pra gente, enquanto você vai acompanhando a gente aqui na cozinha. Vamos lá, Arlete? Vamos. A gente vai começar, então, com essa receita do pãozinho. Um pãozinho, então, sem glúten, é isso? Sem glúten. Sem glúten. Olha que maravilha. Bem, eu tô vendo aqui, ó, são poucos ingredientes, ingredientes mais simples que dá pra você fazer aí na sua casa, se aventurar. E se você falar assim, ai, Flávia, mas eu não sei cozinhar. Gente, vai aos pouquinhos. Sabe que eu também não tenho, assim, muita habilidade na cozinha, mas eu gosto de fazer receita assistindo vídeo, Arlete. Sim. Porque daí eu vejo como que a pessoa fez o preparo, como que fica a textura ali da massa, como que tem que ficar essa receita. Então, se é o seu caso, se não dá pra você acompanhar agora, depois você entra no YouTube e pode ver o passo a passo pra fazer essa receita na sua casa também, tá bom? Ou no Instagram, que a gente sempre posta lá as receitas, o modo de preparo, os ingredientes, aí fica bem facinho pra você, tá bom? Arlete, vamos lá, você vai falar os ingredientes pra gente? Vou lavar a mão enquanto isso. Uma xícara de abóbora cozida e amassada. Duas colheres de sopa de polvilho doce. Duas colheres de sopa de polvilho azedo. Duas colheres de sopa de farinha de amêndoa. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Uma colher de chá de canela em pó. Em pó, tá. Uma colher de sopa de levedura nutricional. Uma colher de sopa de azeite. E sal a gosto. Olha só. São poucos ingredientes, né? E aqui a gente tá usando as duas farinhas, a polvilho doce e polvilho azedo, porque é pra dar um certo equilíbrio e textura na massa. Porque não vai ficar igual aquele pão de quê que a gente faz. E daí a gente coloca essa farinha de amêndoa, que ela é rica em gordura, pra dar uma equilibrada. E a farinha que eu tô usando de linhaça, se você quiser usar a linhaça dourada, eu tô usando a marrom. Mas a dourada, ela... A farinha também. É, porque o resíduo, o sabor residual é bem menor do que essa. Mas no final, a gente usa a levedura e daí não aparece sabor de nada. Fica um pãozinho maravilhoso. Legal. Agora, vai precisar do bom, né, Arlene? Isso. Agora, uma coisa que eu percebo. Quando você vai fazer um pão que não vai farinha de trigo, parece que você precisa fazer esse mix de farinhas, né? Não dá pra usar só uma que parece que pesa. Não, é, porque só a farinha... Tipo assim, o mix de farinha é pra fazer um bolo e tal. A gente sempre usa a farinha de arroz, que a farinha de arroz é a que dá a estrutura no bolo. Então, sabe, a gente fala assim, ai, fica muito seco a farinha de arroz. Então, ela não pode ir sozinha. Por isso que entra o amido de milho e o polvilho doce, pra fazer o equilíbrio ou a fécula de batata. Então, geralmente, o mix de farinha é feito com esses ingredientes. Então, a gente aqui tá inovando que a gente tá colocando uma farinha super rica, que é a farinha de amêndoa, mas você pode trocar essa farinha, dá pra trocar por farinha de grão de bico também. Olha, legal a dica, hein? E aí, Arlete, é difícil fazer? Não, eu vou pedir só uma espátula. Gente, isso daqui é uma coisa que você pode fazer, pode deixar enroladinho e colocar no forno, na airfryer, tipo assim, e assar depois. E você pode rechear também. Ela fica uma massa mais molinha, mas dá pra rechear também. Agora, Arlete, essa abóbora aqui, você cozinhou ela na água, no vapor? Eu cozinhei no vapor, mas não, eu cozinhei ela sem sal, tá? Eu cozinhei no vapor, porque às vezes, tem muito a ver, né? Pode ser aquela abóbora que solta mais... Tem umas que são mais aguadas, que o pessoal fala, né? Então, é bom, se você puder assar ou cozinhar no vapor, vai ficar mais fácil pra você dar o ponto. E eu não coloquei... Não coloca sal. Paro, eu não coloquei sal também. Eu vou colocar o sal agora, tá bom? Tá bem. Então, a gente vai misturar tudo. É que assim, é tão difícil essa receita, né? Eu falo que parece que o mais difícil é separar os ingredientes, né? Por isso que eu sempre falo, sabe? A parte que às vezes você vai separar, não tem isso e aquilo. Primeiro, separa tudo e depois... Olha, deixa eu só falar uma coisa. Você viu que eu coloquei a levedura nutricional pra dar aquele gostinho de a mais do queijo, tá? Mas se você não tiver ou se tiver difícil de achar, você pode pôr um parmesão vegano ou você pode colocar orégano, você pode colocar alho em pó, cebola em pó, páprica defumada. Então, assim, não deixe de fazer por conta desse... É um temperinho a mais. É um tempero, exatamente. Agora aqui... Olha só, a abóbora, Arlete, você escolheu esse ingrediente por quê? Porque ela é rica em vitamina C. É fácil de encontrar, né? Fácil. A que eu tô usando aqui é aquela que o pessoal fala de pescoço, sabe? Sim. De pescoço, aquela abóbora que às vezes tem bem grande. Ela tem fibras, né? Muitas fibras. Ela é excelente pra nossa saúde. A gente até já ensinou várias vezes, mas uma de abóbora que eu gosto muito é o creme de abóbora com gengibre. E nessa época que a imunidade, se você tá com a imunidade baixa, exagera na abóbora, porque ela é rica em vitamina C, né? Você tá vendo a cor que ela fica? Sim, e pegando uma textura boa já, né? E depois que assar, você vai ver a cor que ela vai ficar. Que cor linda que fica. Tá bom. Porque a canela, a canela vai deixar, você sabe que a abóbora é meio adocicada. E a canela também ajuda a deixar mais adocicadinha. Então, é um pãozinho diferente. Aqui você pode usar qualquer abóbora, tá? É que a gente tá usando essa. Então, esse pãozinho, ele é mais pro doce? Você coloca o sal? Não, eu não coloco o açúcar. Mas, como eu te falo, a abóbora é meio adocicada. E a canela também. Ó, ela já tá no ponto de você... Olha que massa boa, menina. Essa forma nossa aí, Flávia, ela não precisa untar. Untar, né? Ó, você pode fazer aqui no forno, um forno pré-aquecido a 200 graus. Ou você pode fazer na air fryer. Menos de 10 minutos, tá assado. Aquele ali você fez aonde? No forno? Aquele eu fiz no forno. Tá. Tá bom? Tá bom. Arlete, esse pãozinho eu posso congelar? Pode. Você pode congelar ele assim do jeito que ele tá. Assadinho? Sem assar. Sem assar. É, e depois você põe num tabuleiro assim, no freezer, congela. Depois você solta tudo num saquinho e vai assando conforme você vai precisando. E não precisa descongelar pra... Como se fosse mesmo... Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Olha só. Só que daí ele vai ficar com a casquinha mais crocante ainda. Ah, que gostoso. E se você é uma pessoa que quer capricho, você pega uma balancinha, que todo mundo tem que ter na cozinha uma balança, já separa umas bolinhas assim de 40 gramas, que eu acho que é uma quantidade legal. Sim. E vai ficar um... Porque ele não cresce muito. Tá. Porque a abóbora não deixa ele crescer que nem um pãozinho de queijo, então não precisa se preocupar em deixar muito longe... Na hora de assar, né? Exatamente. E é isso aqui, ó. Olha, essa é uma opção legal também pro lanche da criançada, né? Pra levar na lancheira, né? Pra levar na lancheira. Eu sei que tem muitas crianças aí que estão de férias nesse período, né? Então aproveitar também pra fazer um lanche pra criançada, as vovós, vou dar uma dica aqui pras vovós que estão cuidando da minha filha, viu? Vovó Gugô, vovó Maroca, fazer um pãozinho pra netinha de vocês, olha só, enquanto a mãe trabalha. É uma ótima pedida, né, Leti? Sim, olha aqui, saudável, né? Saudável, isso mesmo. Eu queria mandar um beijo pro Ricardo, é um garoto de oito anos que assiste o Vídeo Saúde, ele é lá da Água Rasa. Eu encontrei quarta-feira aqui, eles estavam me visitando e ele assiste, sabe tudo aqui do Vídeo Saúde, viu? Que legal, hein, Arlete? Um beijo pra todo mundo lá de Água Rasa. Ricardo? Ricardo é o nome dele? Ricardo, um beijo aí pro Ricardo, então. Arlete, olha só, feita aqui as bolinhas, então vamos repetir. E vai, preciso pré-aquecer o forno? Sim, sempre, pra poder ficar aquela casquinha crocante. Tá, 180 graus. Isso. E aí ele asce, então, no forno por mais ou menos... Em torno de 25 minutos. Tá. Mas se você colocar na Air Fryer, vai dar mais ou menos uns 9 minutos. Tá. O que que eu preciso? Eu tenho que olhar embaixo dele pra ver se tá douradinho? Porque como ele já é amarelinho, é mais difícil, né? E daí ele vai ver o fundinho, vai ficar... Mais amarelinho, mais escurinho. O que que você já sabe que tá bom? Ele vai ficar escurinho. Tá. Não deixa queimar, não, tá? Olha que belezinha, ó. Olha quantos pãezinhos dá, ó. Ah, ficou fofo demais, Arlete. É quase tudo do mesmo tamanho, ó. É. Aqui você tá sugerindo bolinha, né? Sim. Daria pra fazer naquela forma de pão inglesa, aquela compridinha? Dá, com certeza. Dá também, né? Um pãozinho que fica bonitinho, né? Dá também, né? Às vezes pequenininho, né? Também uma opção. Olha aqui, ó. Olha quantos pãezinhos. Ai, gente. Prontinho. Ficou muito legal. Olha só, vou levar ali no forno. Quando é só assar. Pra assar. Enquanto isso, eu quero deixar também um recado pro pessoal de casa que tá acompanhando a gente. Quem assiste aqui o Vida e Saúde, sabe, Arlete? Tem visto que nesse mês a gente tá no mês especial aqui de campanha. A gente tá falando da revista Mente Feliz. Olha só. Tá vendo só? Todos nós, a gente passa aqui por momentos de tristeza, de desânimo. Só que às vezes essas experiências, a gente, podem se tornar mais intensas e acabar virando aí uma depressão. Se você tá sofrendo com essa doença, saiba que tem cura e que você não está sozinho. A gente quer te ajudar a sair dessa situação, viu? Por isso que há novo tempo, junto com o doutor César Vasconcelos, preparou a nova revista, essa que tá aqui na minha mão, revista Esperança Mente Feliz. E nessa revista, o doutor César Vasconcelos, ele dá ferramentas pra combater a depressão e te ajudar a buscar ajuda profissional. A sua mente merece ser cuidada e você não pode adiar isso, viu? Peça de graça a sua revista Esperança Mente Feliz pelo telefone 012-2127-3121. Não deu tempo de anotar? Vou repetir então pra você. Olha, 012-2127-3121. E você também pode pedir pelo WhatsApp e receber agora mesmo a versão digital. É só mandar uma mensagem pro WhatsApp 12 982444449, tá bom? Olha, não permita que a depressão te gere ainda mais angústia, viu? Procure ajuda profissional e peça também o seu exemplar, que tenho certeza que ele vai ser um guia aí pra te ajudar a passar por essa dificuldade, viu? Alete, tá muito legal porque esse mês inteiro a gente tá fazendo aqui essa campanha pra ajudar, porque muitas pessoas sofrem, né, de problemas, assim, de saúde emocional mesmo. E esse material tá excelente, foi escrito pelo doutor César Vasconcelos, já tem ajudado muitas pessoas e eu tenho certeza que vai ajudar você aí de casa que talvez esteja passando por uma situação difícil também, viu? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, né, Alete? É quatro minutos, bem rápido. Você tem quatro minutos aí pra pedir a sua revista Esperança Mente Feliz, viu? Aproveita o intervalo e depois a gente ainda vai apresentar aqui pra você pastelzinho, tem risoto, tem bolo. Olha aí quanta coisa gostosa pra você aprender ainda hoje com a gente. Tudo no nosso Festival de Abóbora, olha só. Vida e Saúde volta daqui a pouco. Vida e Saúde volta daqui a pouco. Vida e Saúde volta daqui a pouco. Vida e Saúde volta daqui a pouco.